E fala galera, testezinho aqui do horário zero down no 2200G com a Vega 8 Eu estou no patch 1.07, então estou trazendo um teste aqui para ver se melhorou Estou em 1280x720 e os gráficos estão assim Texturas e qualidade de modelo médio Filtro, sombras, reflexo está no baixo Nuvem está no médio, não tem como baixar mais Antes de alinhamento eu deixei aqui conforme a câmera Borrão e oclusão eu tirei, beleza? E assim rapaziada, a gente está pegando aí 30 fps O que ele está fazendo isso? Eita, parado lá O que será que tem ninguém? Eita, rapaziada, rodando muito bem Lembrando que o Ryzen 200G está a 3.7 GHz Estou com 16 GB de memória da Glow A a 3.000 MHz E a Vega 8, estou com o overclock na Vega 8 ali A 1.600 MHz ali Beleza? Então vamos lá Assim rapaziada, o gráfico não está dos melhores Mas, cara Existe aquele ditado, né? Para quem está se afogando, jacaré é toco, né mano? Então, cara Dá para ser a de boaça, né? É Essas instabilidades desse game é bizarra, veja Lembrando que eu estou gravando, tá pessoal? Tá bom, chega de falar Lembrando que eu estou gravando e se impacta um pouco Principalmente no uso do CPU, né? Mas, cara Dá para jogar Tá aí, beirando seus 30, 33 quadros Perdão aí pelo barulho da moto Perdão aí pelo barulho da moto Estou pronto Tome frente Toma É Não Vamos lá. É, rapaziada, o jogo ainda continua bem, bem estável, né? Ele ainda não está otimizado, né? Já é o sétimo patch já e mesmo assim o jogo ainda continua muito ruim, né? A pessoa fala assim, ah, mas seu processador é um quad core, cara, mas... Ó, do nada o processador, ó, de 100% ele vai para 50%, entendeu? Mas com todos os problemas, cara, o desempenho está legal, entendeu? A gente está conseguindo rodar próximo dos 30 fps. É o melhor que esse monte. Isso aí, é. E aí Você está por aí! Tá vendo, só dá para rodar cara, não fica as mil maravilhas, mas a gente está conseguindo rodar aí. Não, 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 não. Bom rapaziada, então é isso, vou encerrando o teste por aqui e vocês viram aí com todas as limitações da Vega. Dá para rodar. Vem me achar! Dá para! O louco O bicho é brabo, hein Bom pessoal, então é isso Vou ficando por aqui, forte abraço a todos E fui